Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje, durante uma entrevista coletiva, um encontro com o líder russo para colocar fim à guerra. E o Ministério da Defesa, em Moscou, contesta possíveis acusações de uso de armas nucleares, biológicas ou químicas na Ucrânia. O governo de Vladimir Putin tenta esclarecer o que chama de provocações dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia. O manifesto contesta declarações recentes do presidente norte-americano Joe Biden e de outras autoridades sobre a possível utilização de armas químicas em território ucraniano. No início do mês, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ter recebido relatos de ataques químicos na região de Mariupol. E o Reino Unido se propôs a analisar os casos. Zelensky foi incisivo ao dizer que Kiev levava a ameaça a sério. Putin, por sua vez, não respondeu. Agora, em dez páginas ilustradas, o governo russo fala em fake news e encenações preparadas pelo Pentágono. Hoje, uma nova ofensiva russa contou com bombardeios no leste e oeste da Ucrânia. Um míssil foi lançado de Odessa e deixou pelo menos cinco civis mortos. Ataques também aconteceram no último polo de resistência, em Mariupol, o que impediu mais uma vez a retirada de moradores da região. A guerra na Ucrânia completa hoje 59 dias.